Boa noite galera! Boa noite gente! Oh, 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 eu vou correndo Nós somos o PKW Sim, olha, vem juntinho Que delícia! Calma na mão! Calma galera! Vaiô, leva a eu, chama eu que eu vou correndo Você está querendo eu, eu também estou te querendo Pega eu, leva a eu, chama eu que eu vou correndo Arnaldo Saccumani, sim ou não? Pô, adoro essas fórmulas fáceis, sigam nessa daí, meu voto é sim. Não vou fazer suspense, é sim. Puta, Arnaldo! É sim. Mas vou dizer sim pra vocês. Obrigado! Miranda, cara, esses meus conterrâneos foram espertos de lançar o sertanejo de quatro, que é a grande novidade. Inovar e não inovar de nada, tô fazendo tudo igual todo mundo, coraçãozinho, as mesmas músicas, as mesmas batidas, a mesma coisa. Ó galera, que negócio é esse, vocês querem seguir os outros, eu quero ir na frente fazer o sucesso. Eu dou logo um não pra vocês pensarem sobre isso. Um momento, amigo, que levas nesse caixão? Um monte de bosta.